Oi família BB, meu nome é Luiz, meu nome é Carol, meu nome é Alana e vamos para mais via BB News. Solta a vinheta! Musical de Natal você veio e gostou e pensou, eu poderia ter participado do musical. Vazo de Deus, quero te convidar a participar do musical de Páscoa, ainda dá tempo. Vou passar para você agora os horários dos ensaios dos coros e também o horário dos ensaios das encenações. Fique ligado aqui! Segunda-feira, coro masculino às 19h. Quarta-feira, coro feminino às 18h. E também na quarta-feira, coro da juventude às 19h40. Na sexta-feira, coro misto às 19h. E o teatro para os homens às segundas-feiras, após o PG, às 20h45. E está chegando o nosso musical de Páscoa, Plano Perfeito. Anota na sua agenda aí! Domingo, 16 de abril, às 18h30. E na terça-feira, 18 de abril, às 19h30. Não perca por este grande espetáculo. Convide sua família, seus amigos e venha adorar aquele que ressuscitou e vivo está! E no mês de abril, retornaremos com os cultos regulares do MCM. Mulher, Cristã e Missão. Anota na sua agenda! 17h04 às 19h30. Culto com o Pastor Cláudio Duarte. Venha, você e toda a sua família! Neste culto, faremos o lançamento oficial do Congresso de Casais e EBV 2023, cujo preletor será também o Pastor Cláudio Duarte. Venha ser abençoado nesse culto especial! Domingo, 7 de maio, haverá nosso primeiro almoço pós-culto de comunhão e confraternização de 2023. E no dia 15 de abril, às 19h30, teremos o jantar de casais no valor de R$70 por casal. Lembrando que só podem participar os casais casados. Para mais informações, entre em contato com o Pastor Marcelo Antônio. E agora um aviso muito importante. Como podem ver, nós temos um grande sacionamento abençoado pelo Senhor. E duas de nossas vagas são exclusivamente para cadeirantes. Por isso pedimos encarecidamente para nossos irmãos permitirem que essas vagas fiquem livres apenas para eles, para facilitar o acesso ao culto para essas pessoas. E nessa terça-feira, 4 de abril, às 19h30, teremos o nosso culto, o Encontro de Fé, com o tema Tempo de Reconstruir. E o nosso Pastor Davidson Brito estará ministrando a Palavra de Deus. E no dia 11 de abril, o Pastor Miguel Ângelo, do Rio de Janeiro, estará conosco. Lembrando que agora, aos cultos de domingo e terça, teremos o nosso culto em Libras. E você que gostaria de se voluntariar para as traduções, entre em contato com a Secretaria. As Mulheres de Fé se reúnem todas as segundas-feiras, às 18h40, na Sala de Música. E toda quarta-feira, temos o nosso culto, Tarde da Vitória, às 15h. E toda quinta-feira, temos o nosso culto de aglomamento, às 19h30. Toda sexta-feira, temos a nossa Rede de Adolescentes, às 20h. E todo domingo, temos o nosso culto de adolescentes, às 18h30, no Salão Edith Rocha. E no sábado, às 15h, teremos o PG da LiveHive, para jovens de 18h a 25h. Às 19h, teremos o culto dos jovens mais, para jovens a partir de 26h, no Salão Edith Rocha. Estamos com um novo layout no nosso bazar, com peças incríveis, com horário de funcionamento das 14h às 17h. E todo lucro adquirido, é revertido para as nossas instituições sociais. Então, se seu coração estiver aberto a essa causa, traga suas doações para a Secretaria, e aproveite para conhecer o nosso bazar. É isso mesmo, gente. Teremos todas as programações. Mas não podemos esquecer do nosso domingo, com a nossa EBV, às 21h30, e o nosso culto dominical, às 20h e 40h e às 18h30. Venha participar com a nossa família EBV. E para as crianças, também temos a salinha do Ministério Infantil. Todo domingo, às 21h30 e às 18h30. Na terça-feira, também temos às 19h30. Venha e traga seu filho! E assim estamos na nossa EBV News. Para mais informações, siga nosso Instagram, arroba EBV Oficial. Podia ser um churrasquinho, né? Mas dessa vez, só temos um suquinho mesmo, porque tá barato demais. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, 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 tchau.